Costuma-se dizer que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Na realidade, guerras tradicionais e guerras políticas começam com o desprezo pelos fatos. No Brasil, não foi diferente. A primeira vítima do golpe parlamentar midiático e de parte do judiciário cometido em 2016 não foi só a democracia, foi também a verdade. A mentira nasceu na mente doentia e na má-fé dos derrotados nas urnas. Foi espalhada aos quatro ventos pela imprensa golpista, principalmente a Rede Globo, e acabou sendo usada para derrubar um governo democrático. Mentiram sobre o tamanho da crise Diante do terremoto provocado pela saída do Reino Unido da União Europeia, um mês e meio depois de assumir interinamente o governo, Os golpistas reconheceram que a situação do Brasil é de solidez e segurança. O Brasil não estava quebrado, nunca esteve quebrado. Os governos do PT deixaram 380 bilhões de dólares em reservas. A mentira sustentou a fraude de um impeachment sem crime. Lembremos daquela sessão plenária que marcou a época, no Brasil e no mundo, pela sordidez e pela abjeção das cenas ali registradas. Pelo menos 40 dos deputados que votaram pelo impeachment estavam ou ainda estão encrencados com a justiça. Alguns já foram presos ou acusados de corrupção. Infelizmente, até alguns mineiros. Meu pai e meu avô diziam que decência e honestidade não era possibilidade, era obrigação. Por causa desta fraude, o Brasil vive hoje a mais grave crise de sua história contemporânea. Desde 2016, quando Dilma Rousseff deixou a presidência, o país está mergulhado num colapso institucional sem precedentes. Dilma e o Brasil foram vítimas de uma conspiração protagonizada pela oposição. E por oposição é preciso entender. Setores do PMDB e do PSDB, a imprensa golpista e parte do sistema financeiro. Aprovado, sim, a existência de crime de responsabilidade, o impeachment de Dilma foi apenas o primeiro ato formal do golpe. Na verdade, foi o episódio inaugural de um processo devastador que já dura dois anos e meio. Depois deste primeiro assalto aos direitos do povo, o Brasil desandou. O golpe arruína o desenvolvimento do país, aniquila a soberania nacional e anula a chance de dias melhores para o povo brasileiro. Em 28 de outubro de 2014, Dilma venceu pela segunda vez consecutiva as eleições presidenciais. Obteve 54 milhões, 501 mil e 118 votos. Foi reeleita para governar o Brasil por mais quatro anos. A contagem dos votos foi emocionante. Influenciado por informações extraoficiais de jornalistas, Aécio chegou mesmo a comemorar a vitória. Que não veio. De um lado, um governo que, apesar da crise internacional, obtinha bons resultados econômicos e sociais. A começar pela redução dos juros e spreads bancários, que chegaram ao seu menor patamar. Muitos consideram que o governo Dilma começou a cair devido à redução dos juros e do spread, ao menor patamar de todos os tempos. Outros avanços também foram obtidos nesse período, com uma menor taxa de desemprego da história. A taxa de desemprego no Brasil em 2014 foi inédita. A mais baixa já vista até hoje. Por isso Dilma foi reeleita. Do outro lado, armava-se um movimento de opositores com medo da iminência de nova derrota eleitoral, apoiado num discurso de ódio e intolerância. A mídia escolheu um lado, o lado da perseguição, da mentira e do ódio. Mas não é exagero afirmar que o ano de 2016 começou, de fato, às 20 horas, 27 minutos e 53 segundos do dia 26 de outubro de 2014. Dilma está reeleita. Vamos aqui aos números. Acabamos de confirmar. Foi um instante em que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a vitória de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves. Infelizmente, neste mesmo momento, teve início também a conspiração contra a presidenta eleita. Na Globo News, minutos depois do anúncio do resultado, os jornalistas já discutiam a hipótese de um impeachment. Dois dias antes da eleição, Merval Pereira já escrevia com base em matéria fake da revista Veja. O impeachment da presidente será inevitável caso ela seja reeleita no domingo. O PSDB e seu candidato não se conformavam com o resultado de uma eleição limpa. Primeiro entraram na justiça com pedido de recontagem de votos. O PSDB pediu hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma auditoria especial para fiscalizar o processo eleitoral deste ano. Perderam. Depois recorreram ao TSE para impugnar a diplomação da presidenta eleita. Perderam de novo. Mais tarde, o candidato derrotado confessou que agiu de má fé. Num dos grampos da Polícia Federal que o investigava, Aécio confidencia a seu amigo Joesley Batista, dono da JBS. A intenção ficou clara e foi explicitada pelos tucanos. Desestabilizar o governo eleito e inviabilizar suas ações políticas, econômicas e administrativas. Enfim, deflagrar uma crise política aproveitando a crise econômica que começava a atingir os países emergentes. Ou como pregava Milton Friedman, o conselheiro econômico de Pinochet. Aproveitar as circunstâncias críticas daquele momento para transformar o politicamente impossível que é aprovar a agenda neoliberal derrotada nas urnas presidenciais por quatro vezes no politicamente inevitável. Um impeachment de Dilma que viabiliza a adoção da agenda neoliberal. O PMDB providenciou o programa Ponte para o Futuro, que ao longo do governo Temer significou voltar 20 anos em dois. Desde 2002, nenhuma proposta política tucana passou no crivo eleitoral. Foi o PT quem barrou o neoliberalismo com as eleições de Lula e Dilma. Em nenhum momento os golpistas se preocuparam com o fato previsível de que suas ações irresponsáveis contra a democracia acabariam afundando a economia brasileira. Milhões e milhões de trabalhadores perderam seus empregos. O golpismo fez tanto mal que causou danos à imagem do Brasil no exterior. Pela Constituição Brasileira, A destituição legal de um governo só pode se dar diante de irregularidades cometidas durante um mandato em vigor, não em relação a mandatos já encerrados. Em março, o primeiro pedido de impeachment foi apresentado. O governo não tinha seis meses de vida e nada menos que 16 pedidos de impeachment foram apresentados. Também foi em março que Eduardo Cunha, o piloto do golpe, se elegeu presidente da Câmara, apoiado por muitas dezenas de deputados cujas campanhas ele sustentou financeiramente, segundo investigações da polícia e do MP. Juntava-se, neste momento, o pior dos mundos para uma jovem democracia como a nossa. A crise forjada pelo partido derrotado nas urnas. A sabotagem ao governo eleito por parte de uma maioria parlamentar financiada por um deputado corrupto, de acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal. Um presidente da Câmara disposto a tudo para manter e inflar seu poder de intimidação e extorsão. Um vice-presidente da República movido pela inveja e pelo desejo de poder. Um judiciário em estado de obsequioso silêncio. E uma imprensa disposta a forjar e amplificar a crise para prejudicar o governo e o seu partido. Mesmo que para isso tivesse de causar danos enormes ao país e ao seu povo. Foi a época das pautas-bombas, projetos aprovados pela maioria golpista do Congresso, apenas para impor gastos com os quais o governo não poderia arcar. Os vetos do governo a projetos da chamada pauta-bomba. Foi a época em que, além de aprovar pautas-bombas, o Congresso não aprovava medidas óbvias e necessárias para que o governo pudesse atuar. Mas a sabotagem interna tornou muito mais difícil naquele momento atenuar os efeitos sobre o Brasil de uma crise caracterizada pela queda do preço das commodities, pelas dificuldades da China, pela disparada do dólar por causa da política econômica americana e, aqui dentro, pelos efeitos da seca sobre o custo da energia. O boicote da oposição impôs a barbárie do quanto pior, melhor. Diante das dificuldades políticas fabricadas pela oposição, Dilma tomou uma decisão. Convocar Lula para ajudá-la na condição de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência. A experiência de Lula e sua relação de amizade e confiança com Dilma poderiam ser extremamente úteis naquele período turbulento. Lula tomou posse. A oposição recorreu ao Judiciário para interditar a nomeação de Lula, embora nada houvesse do ponto de vista legal que pudesse impedir o ex-presidente de trabalhar no governo. O STF vetou a nomeação de Lula e tomou essa decisão insólita, pressionado por um clima de comoção forjado por um ato ilegal da justiça. Às vésperas da posse do ex-presidente na Casa Civil, o juiz da 13ª Vara de Curitiba autorizou o vazamento de um grampo ilegal em que Dilma e Lula conversavam sobre a posse. Um ato duplamente ilegal. Por gravar conversa telefônica da Presidenta da República, sem autorização do Supremo, e por vazar a gravação dessa conversa à Rede Globo de Televisão, que reproduziu o diálogo dezenas de vezes ao longo de um mesmo dia para forjar um ambiente de comoção. O juiz chegou a ser repreendido pelo STF pela ilegalidade cometida, mas o ambiente político do país tornou-se ainda mais tóxico e agressivo, dificultando qualquer solução. A essa altura, já estava evidente o interesse de Eduardo Cunha e de Temer pelo impeachment. José Eduardo Cardoso deixou isso claro desde logo. Eduardo Cunha agiu com aquilo que nós, no Direito, falamos de desvio de poder. Usou o seu poder para atingir um objetivo imoral, ilícito. Ou seja, usou o seu poder para fazer um golpe de Estado em conluio com aqueles que não estavam contentes, minimamente, com a derrota eleitoral de 2014. A justiça sabia dos crimes dos quais Cunha era suspeito, mas um processo contra ele produzido pela Procuradoria-Geral da República repousou preguiçosamente nas gavetas do Judiciário por mais de seis meses. Confrontado com a ameaça de condenação pela Comissão de Ética da Câmara, apesar de usar sua tropa de choque para adiar ao máximo a decisão, Eduardo Cunha percebeu que, para sobreviver, precisava de votos de deputados petistas. Não teve esses votos. Jamais os teria. As provas que pesavam contra o correntista suíço eram contundentes. E o processo de impeachment foi iniciado com o pretexto que estava mais à mão. A acusação de manobras contábeis para manter funcionando programas sociais do governo ameaçados pela sabotagem do Congresso. Não por coincidência, um boicote movido pelo PSDB e pela bancada de Eduardo Cunha. O motivo era tão frágil que bastaria que o PT cedesse a chantagem de Cunha para que o impeachment fosse engavetado. Gente muito importante no time golpista confirmou isso sem qualquer decoro. Se o PT tivesse votado nele naquela Comissão de Ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse. A esta altura, o golpe já não era mais uma coisa da turma de Eduardo Cunha, de Temer e de Aécio. O golpe já estava na agenda de uma parte do mercado financeiro. A advogada Janaína Pascoal foi chamada às pressas para providenciar uma peça de acusação. Eu fui contratada pelo PSDB em maio. Recebi 45 mil reais. Apenas uma formalidade e bastante barata. Mas a confissão mais escandalosa de que havia um golpe em marcha foi dada por um diálogo que entrou para a história da infâmia no nosso país. O senador Romero Jucá, presidente nacional do PMDB, abriu o jogo com o ex-senador do PSDB em áudio gravado legalmente pela Polícia Federal. Se é política, como é a política? Tem que resolver essa turma. Tem que mudar o governo para o protestante. Um acordo, o Otávio Michel, um grande acordo nacional com o suprêmio, com tudo, para todos. Não tem palavras do lugar. Mesmo diante de tantos atos de sincericídio dos conspiradores, Dilma era criticada por denunciar o golpe de que estava sendo vítima. Meia dúzia de deputados e senadores da bancada informal de Eduardo Cunha entraram com uma ação no STF para obrigar Dilma a explicar por que usava a palavra golpe para se referir ao golpe. Depois de derrubar a presidenta com uma fraude, queriam puni-la por reclamar e dar à farsa o nome que a farsa tem, golpe. Acho que essa precipitação mostra claramente o quanto temem serem taxados de golpistas. Sabe por que temem? Por que são? Eu sou uma pessoa vítima, sou uma pessoa injustiçada e isso é grave porque eu sou presidente da república. A imprensa brasileira apegou-se obstinadamente à tese conveniente de que não havia golpe. Os principais jornais, rádios e TVs do Brasil negaram o golpe sempre e negam até hoje. Uma mentira que, no entanto, o mundo não engoliu. Em contraste, os mais importantes jornais e agências internacionais de notícias do mundo denunciaram o golpe que estava sendo cometido contra a democracia no Brasil. E mantém essa acusação até hoje. No primeiro momento, só não viu quem não quis. Hoje, todo mundo sabe, todo mundo vê e a maioria dos brasileiros vai deixar claro nas urnas que sabe, viu, entendeu, não concorda e não quer mais viver sob um governo golpista ou de golpistas que pretendam sucedê-lo. Durante o processo do impeachment, a isenção jornalística foi brutalmente assassinada. Além de negar o golpe, a mídia passou a cobrar da presidenta, eleita pelo voto e processada sem crime de responsabilidade, que renunciasse ao cargo antes da votação no Senado. Apostavam no preconceito misógino de que uma mulher seria frágil, incapaz de enfrentar com coragem e resistir com determinação a um bando de homens brancos, ricos e machistas. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Eu jamais renunciarei. A Folha de São Paulo chegou a publicar editorial na primeira página defendendo a renúncia. O jornal tomou esta atitude antes mesmo da Câmara dos Deputados votar a autorização para o processo de impeachment. De novo, a imprensa brasileira se omitiu. O vexame só foi apontado com destaque na imprensa internacional que identificou o nosso país como uma republiqueta. Dilma, claro, não renunciou. Se o fizesse, estaria se submetendo exatamente ao que os golpistas queriam. Estaria também desonrando uma longa história pessoal de luta, de coragem e de firmeza para enfrentar as adversidades. Mais uma vez, Dilma não fugiu à luta. De novo, esteve acima dos moralistas sem moral, cuja honra não resiste a uma pesquisa no Google. Passado o dia dos horrores na Câmara, uma nova pressão começava a ser feita pela mídia e pela oposição. Agora passavam a dizer que Dilma não deveria ir ao Senado para se defender pessoalmente. Diziam que ela seria confrontada pelos senadores da oposição. De novo, o menosprezo, de novo, a misoginia e o machismo de quem pensa que uma mulher não pode enfrentar situação tão difícil. Mas, novamente, Dilma desobedeceu seus algozes e fez o que a vida lhe ensinou a fazer. Lutar, enfrentar, defender com coragem o que considera justo. Firme, sincero, seu discurso no Senado fez silenciar os que se arvoravam ao papel de carrascos. Encarou de frente os golpistas. Encarou de frente, olhando nos olhos o escrivão do golpe, Antônio Anastasia e sua redatora Janaína. Derrubou uma a uma as alegações usadas contra ela. Destruiu a falsa tese do impeachment pelo conjunto da obra, como se a Constituição brasileira pudesse aceitar outra razão para o impedimento que não seja o crime de responsabilidade. Demonstrou em histórico pronunciamento político e juridicamente enfático que havia, sim, acima de qualquer dúvida, sido vítima de um golpe de Estado e de uma brutal injustiça. Exercendo a presidência da República, tenho honrado o compromisso com o meu país, com a democracia, com o Estado de direito. Tenho sido intransigente na defesa da honestidade na gestão da coisa pública. Por isso, diante das acusações que contra mim são dirigidas neste processo, não posso deixar de sentir na boca novamente o gosto áspero e amargo da injustiça e do arbítrio. E, por isso, como no passado, resisto. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de direito. Peço a Deus que algum dia, se Dilma Rousseff for condenada, um novo ministro da justiça tenha a dignidade de pedir desculpas a ela. Se ela estiver viva, se faça de corpo presente. Se estiver morta, a sua filha e a seus netos. E se peça desculpas a Dilma Rousseff se ela vier a ser condenada. Que a história faça justiça com ela. Que a história absolva Dilma Rousseff se Vossas Excelências quiserem condená-la. Mas se Vossas Excelências quiserem fazer justiça para evitar que no futuro alguém tenha que pedir desculpas como eu pedi a aqueles que sofreram violência do Estado, julguem pela justiça. Julguem pelo Estado de direito. Julguem pela democracia. Políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas quatro eleições. Não acendem ao governo pelo voto direto como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. é o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O golpismo radical me arrancou da presidência legitimamente conquistada com 54 milhões e meio de votos. Ao fazer isto, inviabilizou a continuidade de um governo que já havia elevado dezenas de milhões de famílias pobres à condição de cidadãos com direitos e com acesso a serviços públicos, ao trabalho formal, à renda, à educação, a médicos e à casa própria. Em duas pequenas palavras, autoestima e dignidade. Nossos projetos e programas estratégicos haviam colocado o Brasil entre as seis nações mais ricas do mundo e retirado o país do vergonhoso mapa da fome feito pela ONU. O cinismo e a hipocrisia dos golpistas em conluio com uma mídia selvagem e voraz levaram à perda do meu mandato apenas por ter praticado ações administrativas que todos os presidentes antes de mim e inclusive eu mesma no primeiro mandato havíamos praticado. Na verdade, o objetivo maior deles era e continua sendo impor seu injusto projeto neoliberal, entregar as riquezas, o patrimônio do Brasil a troco de nada para enriquecer algumas poucas grandes empresas e cortar nossos programas de inclusão social, nossa proteção ao trabalho para beneficiar apenas os ricos e os poderosos, os barões das finanças e da mídia. Eles sabem muito bem que esta agenda de retrocesso atraso e destruição vai perder nas urnas. Vai perder mais uma vez. Por isso, eles não gostam do voto popular. Por isso, eles prendem Lula. Por isso, eles impedem que Lula seja candidato à presidência da República. Mesmo porque voto é coisa que eles não têm e nem terão. Enquanto isso, eles continuam tramando contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra todos nós. Não vencerão. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força, conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Estamos vivendo um momento trágico no Brasil. Nele, a derrocada econômica e o desastre social convivem com ações e medidas de exceção que minam a democracia. É assim que o golpe parlamentar, judicial e midiático, que teve o seu ato inaugural com o impeachment, prosseguiu. Adotou uma agenda social e econômica neoliberal com propostas regressivas que jamais teriam voto popular. Sem voto para legitimar a aplicação da agenda neoliberal, aí estão a absurda emenda do teto dos gastos que reduz os investimentos em educação e na saúde, a reforma trabalhista que abre portas para a exploração mais brutal e para a tolerância com o trabalho análogo à escravidão. Aí estão também a venda de distribuidoras da Eletrobras, algumas pela bagatela de 50 mil reais, a venda das terras férteis, a redução do Bolsa Família e o fim do Minha Casa Minha Vida para os pobres. e o fim do Minha Vida O governo golpista, desde que usurpou o poder, aumentou o preço da gasolina nada menos do que 245 vezes, 16 vezes mais do que os reajustes ocorridos durante 13 anos de governos petistas. O gás de cozinha, muito mais do que dobrou de preço, aumentou tanto que o Brasil tem hoje um número crescente de famílias cozinhando com lenha. Recentemente, a dilapidação da riqueza nacional foi agravada pela venda da Embraer a Boeing, pela venda de blocos do pré-sal e pela decisão de alugar a base de Alcântara para países estrangeiros, ameaçando o programa espacial brasileiro. A mídia, por sua vez, não parou de construir a lenda de que o governo federal e o Brasil estavam quebrados e que os gastos públicos estavam descontrolados. Só faz sentido falar que o governo federal estava quebrado se não conseguisse pagar suas próprias contas com os recursos que arrecadava, ou seja, com tributos ou com a contratação de dívidas. Isso não ocorreu no governo Dilma. O Brasil continuou a arrecadar tributos e a emitir dívida mantendo a capacidade de pagar suas contas. É fato que a arrecadação caiu. É bom lembrar que a dívida pública permaneceu em queda todos os anos, desde 2003 e atingiu o menor patamar histórico no início de 2014, antes do quanto pior, melhor dos tucanos e dos demais golpistas. Mas em 2015, a dívida pública subiu. Ainda assim, mesmo com o aumento, a dívida permaneceu abaixo da registrada nas maiores economias mundiais. Portanto, o problema não era o tamanho da dívida, mas o seu custo, que permaneceu entre os mais altos do mundo em razão das taxas de juros praticadas no Brasil pelo Sistema Financeiro Nacional. A mídia insiste, até hoje, em dizer que o governo Dilma perdeu o controle sobre os gastos. Isto também não é verdade. Os gastos cresceram, não em função do aumento da folha de salário dos funcionários, que permaneceu constante. É importante ressaltar que cresceu o valor das transferências sociais, como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Cresceu a oferta de serviços aos cidadãos, em especial saúde e educação. Todos fundamentais para resgatar injustiças históricas, reduzir desigualdades sociais e desenvolver o país. O fato é que os gastos do governo nunca estiveram descontrolados. Ao contrário, até caíram em termos reais. O que houve foi uma rápida redução das receitas devido à paralisia que um impeachment provoca nos investidores, que passaram a não ter segurança para criar novos negócios, abrir novas plantas e ampliar investimentos. Os golpistas de 2016 mentiram e mentem até hoje que, ao assumir, encontraram o Brasil quebrado. Um país só está quebrado quando não pode pagar seus débitos internacionais, como aconteceu na Grécia recentemente. Como aconteceu no governo FHC, quando o Brasil teve de apelar ao FMI para fazer frente ao seu endividamento externo e sua falta de reservas. Em 2005, o presidente Lula quitou inteiramente a nossa dívida com o FMI e, nos anos seguintes, nos tornamos credores internacionais. O Brasil não estava quebrado. Contávamos com segurança sólida contra crises globais e fugas de capital, porque tínhamos reservas internacionais de quase 380 bilhões de dólares. A farsa do Brasil quebrado era tão inverossímil que o próprio governo golpista foi obrigado pelos fatos a desmenti-la formalmente por meio de nota oficial quando foi conhecido o resultado do plebiscito que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. Temerosos de uma crise cambial emitiram uma nota no dia 26 de junho, apenas um mês e meio após o início da interinidade do governo Temer. A nota distribuída pelo Ministério da Fazenda afirmava que a situação macroeconômica do Brasil era sólida. Abre aspas. A situação do Brasil é de solidez e segurança porque os fundamentos são robustos. O país tem expressivo volume de reservas internacionais e o ingresso de investimento direto estrangeiro tem sido suficiente para financiar as transações correntes. As condições de financiamento da dívida pública brasileira permanecem sólidas neste momento de volatilidade nos mercados financeiros em função de eventos externos. O Tesouro Nacional conta com amplo colchão de liquidez. A dívida pública federal é composta majoritariamente de títulos denominados em reais. Fecha aspas. A nota da Fazenda só perde veracidade ao dizer que a robustez macroeconômica se devia a que o governo anunciou medidas fiscais estruturantes de longo prazo. A imposição do teto aos gastos públicos é a tal medida fiscal estruturante de longo prazo. O teto de gastos não deu até agora nem nunca dará robustez à economia brasileira. Ao contrário, tudo indica que o Brasil e o governo federal são inviáveis sob sua aplicação. Na verdade, com a PEC do teto dos gastos, o governo Temer congelou em termos reais pelos próximos 20 anos todas as despesas do governo federal com saúde e educação. Os investimentos em ciência e tecnologia, saneamento, segurança, habitação, cultura, mulheres e negros deverão, inclusive, ter queda. No entanto, a emenda deixou livre de qualquer limite as despesas financeiras, notadamente aquelas com pagamento de juros beneficiando os bancos e os grandes rentistas. A aprovação dessa emenda é o grande passo para o retorno do neoliberalismo no Brasil. Impõe o Estado mínimo por poucos e para poucos e, ao mesmo tempo, aprofunda as medidas de exceção que corroem a democracia. A PEC do teto dos gastos retira do povo brasileiro por duas décadas ou, ao longo da eleição de cinco presidentes, o direito de interferir na destinação do orçamento público da União. Tirou os pobres do orçamento e a população da tomada de decisões. A verdade que salta aos olhos é que a emenda inviabiliza o Brasil. Justamente o país onde a conquista da educação permite tornar perene a redução da desigualdade, qualificando o trabalhador para melhores empregos e salários. Ao mesmo tempo, a educação é fundamental para que se produza ciência básica que permite o desenvolvimento tecnológico e promove inovação. Por tudo isso, a emenda é um crime contra o futuro. Aliás, foi nos governos do PT que se criou o Fundo Social do Pré-Sal, destinando 75% dos royalties e participações especiais para a educação e 25% para a saúde. A outra medida do legado golpista já aprovada foi a chamada terceirização. A lei precariza o trabalho e reduz os salários, permite que se contrate em todas as áreas e para todas as funções uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa intermediária ou o próprio trabalhador transformado em empresa, pagando em média 30% do salário atual e sem custos sociais e previdenciários. Apesar dos comentaristas da Globo anunciarem todo santo dia que o Brasil estava saindo da crise, essas medidas aprofundaram a recessão. A mídia insistiu em prever o fim da crise com a aprovação dessas medidas, anunciando que os empregos voltariam a crescer. Não é o que o povo brasileiro está vivendo. No caso do pré-sal, a Globo chegou a dizer, antes do impeachment de Dilma, que a exploração das reservas pela Petrobras era um delírio estatista do PT. Em dezembro de 2015, em editorial, o jornal chegou a chamar o pré-sal de patrimônio inútil. No dia 16 de setembro de 2018, a Globo afirmou que o pré-sal é a principal fronteira petrolífera do mundo e que os avanços na indústria permitiram reduzir os custos, aumentando a competitividade dos campos. O jornal relata que o pré-sal vai atrair ainda mais a atenção das petroleiras em todo o mundo. O que leva as organizações Globo a reconhecer, só agora, a enorme importância do pré-sal como reserva de petróleo e trunfo geopolítico para o Brasil. A Globo insistiu por anos a fio que a Petrobras estava quebrada, já que o pré-sal nada valia. Agora, a Globo está sendo persuadida pelas grandes empresas petrolíferas que estão de olho nessa riqueza e sabem muito bem o seu valor. Assim, o golpe de 2016 vem desmantelando a defesa de nosso patrimônio e o sistema de proteção trabalhista e social iniciados com Getúlio Vargas, atualizados na Constituição de 1988 e aprofundado nos governos do PT. O senador Tasso Gereissat ex-presidente do PSDB reconheceu que os tucanos incorreram em erros memoráveis que explicam o tamanho da crise vivida depois do impeachment. O primeiro erro foi questionar o resultado eleitoral e isso começou no dia seguinte à eleição da presidenta Dilma. O segundo foi votar contra princípios do PSDB, sobretudo na economia, apenas para ser contra o PT. O terceiro equívoco, o grande erro segundo Tasso Gereissat foi entrar no governo Temer. Esta foi a gota d'água junto com os problemas do senador Aécio Neves. Foram engolidos pela tentação do poder. A nossa conclusão é que o Brasil e o governo federal no período Dilma nunca estiveram quebrados, apesar do que continuam dizendo os golpistas e a sua mídia. O que está claro é que os golpistas de forma irresponsável lançaram o Brasil em um período de incertezas e de retrocessos. Seu projeto foi e é enquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente no neoliberalismo. Esse programa imposto ao país pelos golpistas aprofundou a crise e levou o governo ilegítimo ao descrédito perante a população. A distorção dos fatos pela mídia em especial pela Rede Globo desempenhou um papel crucial na criação do ambiente propício à continuidade do golpe. Para justificar a agenda de medidas de retrocesso impostas ao país a mídia golpista apresenta o caminho neoliberal como o único possível. Por isso continuou insistindo que a crise era devido ao excesso de gasto para financiar infraestrutura promover políticas sociais e expandir o crédito para garantir investimentos públicos e privados. Assim, ao assumir, o governo Temer derrubou o investimento público, cortou o crédito de longo prazo e reduziu os gastos sociais ao mínimo. Aprofundou a partir daí ainda mais a crise econômica. Como não há golpe sem coerção, movimentos sociais por moradia, estudantes, professores e cidadãos passaram a sofrer com a repressão violenta às suas manifestações. assistimos ocupações de escola por jovens em defesa de seu futuro serem coibidas com violência, enquanto manifestantes que invadiam o Congresso pregando a volta da ditadura militar eram tratados com brandura e complacência. Os sinais de deterioração dos direitos sociais ficaram a cada dia que passava mais evidentes. Organizaram o Ministério de homens brancos, ricos e velhos que teve inúmeros ministros obrigados a se afastar por estarem acusados em processos de corrupção. A agenda dos golpistas, fazer o Brasil voltar 20 anos em dois, como eles mesmos disseram, tem um objetivo claro, dar continuidade ao processo de desmonte do Estado, iniciado por Fernando Henrique Cardoso e interrompido nos governos do PT. Busca desmantelar o sistema de proteção social, busca desregulamentar a economia e reduzir os impostos sobre os muito ricos e privatizar as empresas do Estado. Além de revirar o mercado de trabalho, reduzindo a pó os direitos dos trabalhadores e tornando a aposentadoria privilégio de poucos. Tais propostas voltam à ordem do dia depois de derrotadas nas últimas quatro eleições presidenciais. Por isso, o impeachment. O programa neoliberal do PSDB, da mídia, de parte do sistema financeiro e rejeitado no voto pela população, necessita que se suspenda a democracia para ser executado. O neoliberalismo do governo Temer vem resultando em mais desigualdade com a volta da miséria e o retorno do Brasil ao mapa da fome feito pela ONU. tal modelo não tem como conviver com a plenitude do Estado democrático de direito. A jovem democracia brasileira está sendo destruída pelo PSDB, setores majoritários do PMDB, segmentos da mídia e do judiciário e pela elite financeira do atraso. Quando uma dessas instituições assume a liderança da excepcionalidade, a outra a apoia, agem em conjunto para legitimar tanto o processo fraudulento de impeachment como foi o golpe de 2016 e a adoção da agenda neoliberal quanto a perseguição ao ex-presidente Lula, que está em curso. É no julgamento sem provas e no expurgo da candidatura de Lula que fica cada vez mais evidente a suspensão da normalidade institucional. Na verdade, o golpe elegeu inimigos. A exceção jurídica e política está sendo feita sob medida para Lula, Dilma e o PT. Se fizermos uma metáfora e representarmos a democracia como sendo uma árvore, podemos dizer na ditadura militar a árvore seria simplesmente cortada por um machado. Em 1964 a exceção imposta é geral e ampla, atinge a todos. A ditadura extingue a democracia impondo a censura à imprensa, suspendendo o direito de greve, acabando com a liberdade de organização. Fecha o Congresso, impõe a eleição indireta e governa por meio de atos institucionais. No golpe de 2016 foi diferente. As medidas de exceção progressivamente invadem e corroem a árvore da democracia como fungos e parasitas. O que caracteriza o golpe de 2016 é a manipulação das leis. As medidas de exceção são focadas e dirigidas, destinam-se a alvos específicos. Escolhem os inimigos sobre os quais se aplica o lawfare, que é o uso das leis e dos processos formais como arma de destruição moral, civil e cidadã. O presidente Lula, a presidenta Dilma e o PT têm sido os alvos preferidos deste processo antidemocrático. A partir do golpe de 2016 aplicou-se uma reinterpretação distorcida da teoria do domínio do fato, usada como justificativa para ignorar a inexistência de provas, bastando ter convicções, como disseram os procuradores da Lava Jato. Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Outra característica é a inversão do direito de defesa. Ao exigir que o réu prove a sua inocência, o golpe institui o direito à culpa. O TRF da quarta região deu um exemplo desta interpretação das leis ao tomar a insólita decisão segundo o qual a Lava Jato, por lidar com situações inéditas, poderia tomar decisões inéditas. Ou seja, não precisava submeter-se à Constituição e ao devido processo legal, como se suas normas pudessem ser adaptadas às circunstâncias. Outro exemplo de menosprezo pela Constituição foram as gravações ilegais de conversas entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff em pleno exercício do mandato, autorizadas por um juiz de primeira instância. Pelas leis vigentes nas democracias ocidentais, o juiz que autorizasse ações como esta seria preso e acusado de ferir a segurança nacional. Aqui, foi objeto de suave e gentil reprimenda. A mídia, por meio dos vazamentos seletivos, transformou-se em instância complementar da polícia, um verdadeiro tribunal de exceção. Esta instância de execução sumária assumida pela mídia, chancela e alimenta o lawfare. Além disso, a mídia golpista amplifica as distorções, garantindo a difusão do que os juízes declaram fora dos autos, mesmo que seja antecipando ilegalmente julgamentos ou confraternizando-se com os réus amigos. Desta forma, o golpe avança. O lawfare, amplamente apoiado pela mídia, sustentou a perseguição, julgamento e prisão de um inocente, injustiça irreparável ao presidente Lula. Provocou o caos expresso nos inumeráveis conflitos entre os três poderes e suas instâncias, levando o Brasil à mais grave desorganização institucional desde a redemocratização. Os golpistas que afundaram o Brasil são os políticos que só veem os seus interesses imediatos e impõem uma agenda de curto prazo ao país. Protegidos num ambiente em que as medidas de exceção vão se consolidando, o senador Aécio Neves e o presidente ilegítimo Michel Temer estão sãos e salvos, apesar de flagrados em inúmeras gravações. Hoje, o caos institucional expõe uma perversa realidade. Nela, é legal ser o Brasil governado por políticos acusados de corrupção e golpistas confessos. Malas cheias de dinheiro se acumulam em apartamentos e correm para lá e para cá. Nesta perversa realidade, é legal que estes homens possam permanecer em seus cargos até o final de seus mandatos e continuar isentos do alcance da mão da justiça se forem eleitos para outros cargos. Nela, a mão que pune os pobres, trabalhadores e negros acaricia os políticos que a polícia e a justiça apontam como corruptos. Nela, é legal que os inimigos políticos, as principais lideranças do PT, dos partidos democráticos e dos movimentos populares sejam implacavelmente perseguidos e que o presidente Lula seja condenado e impedido de concorrer às eleições. Tudo isso sem um único traço de prova. Não importa que presidentes ou presidentas sejam honestos e corretos. Se não tem maioria parlamentar, podem ser derrubados mesmo sem terem cometido qualquer crime. No entanto, desde o desastroso e fraudulento mecanismo do impeachment sem crime de responsabilidade, um presidente mesmo denunciado inúmeras vezes por corrupção pode continuar sendo presidente desde que manipule e lance mão de manobras exclusas para obter maioria parlamentar e que se submeta aos anseios do mercado por reformas antipopulares. A mesma maioria que impediu o julgamento de Temer por duas vezes é a maioria que derrubou Dilma. Uma maioria forjada e patrocinada por Eduardo Cunha. A impunidade de suspeitos flagrados em atos de corrupção mostra que o desastre do golpe não é apenas econômico e social, também é moral. O ex-presidente Lula que nos seus dois mandatos contribuiu com o maior legado social para o nosso país é julgado a despeito da inexistência de provas e condenado apenas com base em convicções, enquanto o senador Aécio tem garantido a sua impunidade apesar das fartas provas e devido a favoráveis convicções. Alguns dos que têm mais poder estão sendo claramente protegidos por instituições que deviam investigá-los e poupados por instituições que deviam puni-los. As pesquisas sempre confirmaram a liderança de Lula na corrida eleitoral e sua crescente respeitabilidade e credibilidade diante do eleitorado. Esta liderança acontece em que pese a mais violenta e sistemática campanha de destruição de imagem e reputação perpetrada contra uma pessoa na nossa história. Acontece graças à memória da nossa população que não esquece as conquistas sociais, econômicas e geopolíticas obtidas nos governos do PT em contraste com o desastroso governo que aí está. Governo do PMDB e do PSDB é bom que se diga porque agora muitos estão querendo esconder sua participação no golpe. O respeito que o povo tem por Lula se deve ao caráter democrático e verdadeiramente autêntico de sua liderança. Sua popularidade se acentua diante da falta de provas das acusações lançadas contra ele deixando evidente a perseguição jurídica de que ele é alvo o que provoca um crescente esgotamento do denuncismo judicial policial e midiático. A proibição de Lula concorrer proferida pelo TSE no segundo aniversário do golpe em 31 de agosto produziu uma imensa indignação nacional e internacional. A decisão da ONU defendendo o direito de Lula concorrer à indignação demonstrada com a prisão de Lula por líderes democráticos e progressistas do mundo vem mobilizando movimentos sociais partidos populares e de esquerda por todo o planeta. O direito de Lula à candidatura presidencial tornou-se uma questão central e crucial para o futuro da democracia da imagem do país diante da comunidade internacional e da própria retomada do desenvolvimento e da soberania nacional. A retirada de Lula da corrida presidencial não nos impede de nos mantermos mobilizados e unidos para barrar os retrocessos do golpe de 2016 e retomar o caminho do desenvolvimento econômico e social e do aprofundamento da democracia em nosso país. Por isso, estamos agora juntos com a candidatura de Fernando Haddad para a presidência da República. Haddad representa Lula. Ele encarna o projeto de Lula de um país mais justo e menos desigual. Um Brasil com justiça social e mais inclusivo. A candidatura de Haddad é a esperança de retomarmos o Brasil de Lula de fazer o país feliz de novo. O golpe em seu terceiro ato está em pleno andamento com a decisão do TSE de retirar de Lula o direito de concorrer à eleição presidencial em 2018. Está claro que a democracia é comprometida quando não há sintonia entre as expectativas do povo e as entregas do governo. entre as decisões das instituições e o voto popular. Para a população no Brasil primeiro veio a perda de poder pelo desrespeito aos resultados legítimos da eleição do voto de 54 milhões e meio de eleitores. Na sequência a cassação de direitos por meio dos retrocessos sociais. Por fim a tentativa de interferir no resultado das eleições de 2018 afastando Lula. Se o governo corta investimentos sociais e o Estado desrespeita a supremacia do voto se as instituições deixam de responder às necessidades aos anseios democráticos dos eleitores aí a política torna-se irrelevante para a vida das pessoas. Então os cidadãos voltam-se facilmente para a antipolítica virulenta na qual fatos e argumentos são substituídos por ódio violência preconceito símbolos distorcidos do sensacionalismo. Surgem então os salvadores da pátria os filhotes da outra direita. Hoje Lula está preso por este mesmo ódio esta mesma antipolítica e este mesmo desrespeito à supremacia do voto. Amanhã o arbítrio e a força que o prenderam verão os sonhos de Lula se multiplicarem por milhões de corações e mentes. Sonhos que o próprio Lula contou em seu histórico discurso no Sindicato dos Metalúrgicos. Nossos sonhos. Sonho de um governo que envolva milhões e milhões de pessoas pobres nos frutos da economia. Que leve milhões de pessoas às universidades. Que crie milhões e milhões de empregos nesse país. Sonhos onde é urgente diminuir a mortalidade infantil levando leite a carne arroz feijão para todas as crianças para que elas possam comer todo dia. Sonhos nos quais se torna urgente colocar os estudantes da periferia nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Naquele dia lá em São Bernardo Lula reafirmou que a injustiça pode prender um homem mas não pode aprisionar suas ideias. E conclamou todos vocês daqui pra frente vão virar Lula e vão andar por esse país fazendo vocês o que tem de fazer e isso é todo dia. Todo dia. Não adianta tentar me impedir de andar por esse país porque tem milhões e milhões de brasileiras e brasileiros neste país para andar por mim. Não adianta tentar acabar com as minhas ideias elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta parar o meu sonho porque quando eu parar de sonhar eu sonharei pela cabeça de vocês e pelos sonhos de vocês. Eu não pararei porque eu não sou um ser humano sou uma ideia uma ideia misturada com a ideia de vocês porque o meu coração baterá pelo coração são de vocês e são milhões de corações. Nós vamos ser as pernas vamos ser os corações as ideias e os sonhos do presidente mais querido que esse país já teve. Se o golpe destruiu o presente do Brasil cabe a nós lutar contra a destruição do futuro e o futuro é Haddad. Quero repetir aqui o que disse Lula ao indicar Fernando Haddad candidato a presidente da república pelo partido dos trabalhadores no dia 11 de setembro. Quero pedir de coração a todos que votariam em mim que votem no companheiro Fernando Haddad para presidente da república. Nós já somos milhões de Lulas e de hoje em diante Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros. O Brasil vai ser feliz de novo. Dilma por mina Dilma pelo Brasil o Brasil e o Brasil e o Brasil E o Brasil vai ser feliz de novo. Tchau, tchau.